A NASA informou na noite desta quarta-feira que o telescópio espacial James Webb foi atingido por pequenos meteoritos entre 23 e 25 de maio. De acordo com a agência, o observatório sofreu impacto em seus segmentos de espelho primários. Após as primeiras avaliações, foi constatado que o telescópio ainda está funcionando em níveis maiores que os necessários para continuar operando. No entanto, o impacto causou um efeito marginalmente detectável nos dados enviados pelo telescópio para a Terra. Legenda por Sônia Ruberti